Segunda-feira, 13 de setembro, você vai ver no Fala Baixada de hoje, esgoto na porta e rua esburacada em Nova Iguaçu. O prefeito nunca veio aqui, tá todo mundo aqui na rua indignado, por quê? Porque nós não merecemos isso. Eu passo ali, sinceramente, chorando. Em Magé, rua não tem pavimentação e a coleta de lixo é irregular. Todo mundo aqui tem criança pequena e fica esse lixo aqui, eu vou ter que catar e vai ficar aqui na minha porta até quando? Então o recolhimento não é irregular? Não é irregular, de forma alguma. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda mais uma rua revitalizada no centro de Seropédica. Nós temos um projeto maior que é fazer a revitalização do centro do município de Seropédica e nós estamos começando por aqui. E aí essa revitalização com certeza vai atingir todo o centro do município de Seropédica. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. O repórter Gustavo Valente tem compromisso com o povo da estrada de Madureira, tanto de um lado quanto do outro. É uma região da cidade de Nova Iguaçu muito abandonada há muitos anos. Muitos prometem tudo na época da eleição, pois que passam uma ruazinha, outra ruazinha, uma lampadazinha, tudoinha. Só que a situação vem se agravando muito. No Jardim Europa, um dos bairros mais abandonados daquela região, o Gustavo Valente fez uma série. Nós mostramos na sexta-feira e vamos mostrar agora uma outra rua largada por lá. Sim, Mauro, realmente, na Rua Gerês, o que é feito aqui, aliás, o que não é feito aqui para os moradores é um absurdo, Mauro. Por exemplo, no efeito saneamento básico, os moradores são obrigados a conviver com uma vala de esgoto fétido correndo em frente à casa deles. E você já sabe, quando chove, esse esgoto transborda e invade a casa dos moradores. E olha só, imagina ter um carrinho aqui, Mauro, comprar um carro, vamos sair para passear, vamos para o trabalho de carro. Mauro, infelizmente, fica praticamente impossível, impossível das pessoas conseguirem transitar aqui com o veículo ou até mesmo a pé. Em dias que não estão chovendo, olha, a situação fica assim. Imagina isso aqui em dia de chuva, Mauro, tá vendo? E aqui tem vários moradores, diversos moradores. Conforme a gente vai andando aqui pelo Jardim Europa, os moradores vão vindo atrás da gente e querem falar. E a gente vai falar com todos, Mauro. É meu compromisso aqui nos bairros que margeiam a estrada de Madureira, como é o Jardim Europa, falar com os moradores, ouvir as reclamações e mostrar. Porque os vereadores, os prefeitos, os candidatos, só vêm no local aqui em época de eleição e aí enchem os moradores de promessas, né, meu amigo? Mas quem vive de promessas é santo, né, meu irmão? Olha lá, né, irmão? Estamos aqui há 20 anos, eu moro aqui, irmão. E o lugar sempre foi desse jeito, sempre foi um descaso. É uma humilhação que nós passamos todos os santos dias. Porque de dia, como o irmão foi mostrado aí, é buraco, quando chove é lama. À noite nós não temos uma iluminação adequada para nós podermos transitar. O meu pai é qual está saindo aquele deficiente visual. As lamas ficam aí transbordando ele com a deficiência dele, pisando em água de esgoto. Minha mãe tendo que socorrer, porque os vereadores vêm aqui, fazem as promessas de santo, como o jornal falou, e nada é cumprida, nenhuma delas. O prefeito, quando vem, vem no asfalto, mas não vem aqui. Nunca veio, nunca veio. O prefeito nunca veio aqui. Está todo mundo aqui na rua indignado. Por quê? Porque nós não merecemos isso. Nós somos decentes, pessoas decentes, trabalhador, temos filhos, temos pai, temos mãe. Numa época de vírus desse, eles não têm um saneamento básico para poder ser dignidade. Como foi mostrado ali, as valas de esgoto estão ali. Olha, agora eu vou conversar com o Sr. Jorge, que é pai do Sr. Carlos, e a dona Rosana, eles estão aqui, bem na porta de casa, estão aguardando o Fala Baixada. Sr. Jorge, me chamo Gustavo e eu quero perguntar para o senhor, como é a vida de um deficiente visual aqui numa rua igual a essa? Quais são as dificuldades que o senhor encontra aqui todo dia para viver? Meu filho, boa tarde. É que a gente aqui, para sair de casa, é um sufoco. A gente aqui, a gente não tem uma iluminação, a gente não tem uma rua calçada para se andar. A gente, ó, se passar mal aqui, é até difícil a chegar até o posto, porque a gente não temos condições de andar no tempo de chuva. Se chover uma semana, a água vem no joelho, não dá para passar. Eu não queria nada, filho, eu só queria o básico. Eu queria a iluminação, uma água intercente, que a gente não temos, uma rua calçada, que pelo menos tem condições de você sair na rua. Eu, 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 é o básico, só, e a gente não temos isso. É a minha esposa que fica aí, ó, tampando buraco aí, abrindo vala, roçando isso aí, ó. O que vocês veem aí? É ela que faz, entendeu? É, porque, porque não temos, a gente não tem, a gente não, não temos nada. A gente aqui não temos nada. É, aqui, o que a gente tem é pagar os impostos. Só isso, né? Só. E o imposto chega, né, dona Rosana? O IPTU chega aqui para a senhora pagar, não é? É, com certeza. Realmente, época de chuva é muito sacrificado para a gente, para mim. Eu que tenho que ser, sair com ele. Tem vezes que a gente nem tem como a gente sair nem aqui no portão, porque é muita lama, dificultoso. Lá na entrada, na rua, apoiaram jogar, estão jogando lixo, joga bicho morto ali. A gente não tem lugar para passar, tem que pisar dentro daquela, quando chove, aquela água fica empoçada, porque a água que desce lá do asfalto entra ali. Aí eu passo ali, sinceramente, chorando com ele, porque a gente tem que passar. Eu só ando com ele grudado no braço. É muito difícil. Eu que fico abrindo essas valas quando chove, para não ficar, sabe, água empoçada. Esse pedacinho de coco que vocês estão vendo aí na vala, é concreto, é o que jogo, para poder ter como a gente sair de casa, entendeu? E a gente, quando chega a época da eleição, a gente vota, a gente está tudo, vota certinho. Mas, mesmo assim, a gente está nessa situação desagradável. Dona Rosana, a senhora pode sempre contar com o Fala Baixada, tá? Eu estou sempre aqui pela Estrada de Madureira. Quando a senhora precisar, manda mensagem lá, que a gente vem até o local. E uma outra liderança, aqui da rua Gerês também, é o senhor Manuel, que tem que botar a mão na massa aqui, né, senhor Manuel? Para ver se melhora alguma coisa para o senhor e para os moradores, né? É, estou. Uma coisa que eu já vi morar aqui, tem mil, mas não tem manilhão, não tem água para a gente, não tem desgoto, entendeu? A manilha aqui, eu e o meu amigo Olimpo ali, eu e o meu amigo Olimpo, tudo que não é eu, e ninguém não é o Olimpo, então se for, quando chove aqui, é, mão laminal, lama direta. Mas para pedir voto eles vêm, né? Vêm, vem, vem, pedir voto a eu, a ele ali, os amigos aí, nossos amigos, é o meu caro, vem, só isso aí, sabe? Muita falta de respeito, é um abuso, né? É um achincalho gigantesco que esses prefeitos, no caso de Nova Iguaçu, né? Tem nome e sobrenome, Rogério Lisboa, foi reeleito por uma grande, com uma grande votação lá em Nova Iguaçu, reeleito. Já tem, olha, já está fazendo quatro anos do primeiro mandato, mais nove meses agora, né? Setembro, nove meses. Quatro anos e nove meses, caminhando para o quinto ano de mandato. E ali o Jardim Europa, você está vendo com a gente aí. Agora, eu quero assinalar aqui, respeitosamente, a preocupação do seu Jorge com a comunidade. Ele falou ali três ou quatro vezes a necessidade de uma rua, de um bairro bem iluminado. E não é nem para ele, porque ele é deficiente visual. Ele está preocupado com toda a comunidade, todos os moradores, todo mundo que precisa de uma rua bem iluminada. um calçamento, um saneamento, drenagem, pavimentação. Ô, gente, isso é muita falta de sensibilidade desse prefeito Rogério Lisboa. Não é brincadeira não, gente. Eu estou começando a sentir nojo desses caras que vêm de blá, 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 blá. A vida toda de conversa fiada. E, mas é o seguinte, nós votando nele, a nossa gente votando nessa gente que não gosta da gente. É triste demais. Brincadeira. Temos zaps aqui dos moradores. Moradora faz apelo por poda de árvore na rua Florianópolis, na Praça Seca, na cidade do Rio de Janeiro. Final de zap 4292. Está aqui, ó, precisando de poda. Quem mandou foi a Fernanda. Vamos mostrar daqui a pouco. Muito obrigado, Fernanda. Daqui a pouco a gente mostra. Do lado de cá, a estrada de Belfort Rocha, em péssimo estado. Nossa, nossa, olha isso. Vila Santa Tereza, Belfort Rocha, final de setenta, quarenta. Quem mandou foi o Romualdo. Vamos mostrar daqui a pouco também. Romualdo e Fernanda, muito obrigado, hein. Temos mensagens de WhatsApp. Olha isso aqui. Andréia, de Nova Iguaçu. Ah, isso aqui ela está pedindo, é, vou mandar agora. Manda um beijo para mim, sou sua fã. Andréia, todos os beijos do mundo para você, acompanhado dos agradecimentos. Beijos não só meus, não, de toda a nossa equipe aqui do Fala Baixada, viu? Acompanhado dos agradecimentos pelo prestígio da sua companhia. Valeu, Andréia, muito obrigado. Um abraço do povão de Nova Iguaçu, que você está vendo aí muitos lugares largados, né? Triste, né, Andréia? A Sônia de Mesquita, boa noite, Mauro. Poderia, por favor, mandar um abraço para a sua telespectadora assídua, Maria do Sacramento de Mesquita. Alô, Maria do Sacramento. A irmã dela, a Eva, ela está dizendo aqui, in memoriam, a Eva já é falecida, também não perdia o Fala Baixada. Então, ô Sônia, eu queria, nesse momento, fazer aqui, não uma oração, né, mas elevar o pensamento ao poderoso para manter a Eva num bom lugar, num bom lugar, claro, onde todas as pessoas do bem merecem estar. Para a Eva e para todos nós, daqui a pouco, né? Vamos encontrar com a Eva lá, seguramente. Obrigado, Sônia. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia e para a Maria do Sacramento, também, todas as homenagens aqui do nosso Fala Baixada. O Luiz Garcia, de Nova Iguaçu. Acompanho o Fala Baixada há muitos anos, diz o Luiz Garcia. E o seu trabalho jornalístico é uma bênção para a população. Forte abraço, Luiz Garcia da Cacuia. Alô, povo da Cacuia. Alô, Luiz Garcia. Muitíssimo obrigado, viu, Luiz? A Silvânia Ferraz é de Duque de Caxias, mora na Estrada da Várzea, em Santa Cruz da Serra. Nós estamos sem água há mais de dois meses. Alô, Cedai. É Santa Cruz da Serra, Santa Cruz da Serra, na Estrada da Várzea. Melhora a manobra lá. Eu sei que tem água, depende muito da manobra. Você que é manobrista da Cedai, manobreiro, né? Da Cedai, que faz a manobra. Manda água lá para a Estrada da Várzea, porque o povão está no sufoco. Obrigado, Silvânia Ferraz. Merian Vieira, de Melforros. Que bom que te encontrei. Gosto muito do seu programa. Obrigado, Merian. Obrigado de coração, viu? O André de Seropédica. No bairro Jardim Maracanã, na via em frente à presidente Dutra, não tem iluminação. Dá uma força. Claro, dá uma força junto ao professor Lucas Dutra, que lá em frente à Dutra, a rodovia Presidente Dutra, tem falta de iluminação pública. Vamos ver se o prefeito manda providenciar isso com urgência, né? Ali no Jardim Maracanã em Seropédica. Esse é o pedido do André e dos moradores lá. A Geni também é de Seropédica. Alô, Geni? Alô, Seropédica? Alô, prefeito? A iluminação está muito precária em frente à maternidade, a UPA de Seropédica, a constatação da Geni. Muita escuridão nos ajuda, por favor. Acompanhe sempre o seu programa. Parabéns, muito obrigado, Geni. Fica aqui o registro e o pedido ao professor Lucas Dutra, prefeito da cidade de Seropédica, para iluminar a frente da UPA ali e da maternidade também. Os moradores precisam muito. A constatação é da Geni, moradora de Seropédica. O Léo Moura, de Queimados, estamos aqui ligados no Fala Baixada. Obrigado, Léo Moura, pelo prestígio da sua companhia. Um abraço a você e ao povão da nossa querida Queimados. O André Calisto. Gostaria de agradecer ao Marquinhos Pipa, nosso vereador, por seus serviços prestados. O cara é bom. Diz aqui o André Calisto, do Jardim Angar, em Duque de Caxias. Por falar em Duque de Caxias, quero registrar aqui o assassinato de um vereador lá de Duque de Caxias. O que aconteceu ontem, o Quinzé, não foi em Duque de Caxias, foi em Meriti. A imprensa toda já noticiou ao segundo vereador esse ano, que é assassinado em Duque de Caxias. O outro foi o vereador Danilo do Mercado, junto com o filho dele. Foram assassinados em Duque de Caxias. E agora, mais um vereador, o Quinzé, que perde a vida de forma violenta. Triste demais isso. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando os dois casos. Mas o outro, esse caso do Quinzé, aconteceu hoje. Ele foi sepultado em Duque de Caxias, na tarde de hoje. O André Calisto, já falei, é do Jardim Angar. Valeu, André Calisto. Um grande abraço. Olha aqui, esse zap aqui, a moradora faz apelo por poda de árvore na rua Florianópolis, na Praça Seca. Quem mandou foi a Fernanda. Fala, Fernanda. Como vocês podem ver aí, as árvores estão imensas, cobrindo a rede elétrica e também os apartamentos dos moradores do prédio. Já liguei para o 2746. Eles falam que vão resolver, mas não resolvem nada. ninguém vem para cortar essas árvores. Eu peço que com urgência o prefeito venha e providencie que cortem as árvores daqui. Isso é um absurdo, isso. Passando pelos fios da rede elétrica. Olha, eu gosto muito do senhor, Mauro. assisto todos os dias, falo abaixada, não perco um episódio. Muito bom o seu jornal. Então é isso, peço que providencie o prefeito, o nosso prefeito, providencie um corte das essas árvores aí. Valeu, Fernanda. Belíssima reportagem da Fernanda, que mora na Praça Seca, rua Florianópolis. Alô, prefeito Eduardo Paes. Dá uma fiscalizada desse 1746, que está virando um 771. É, 171, né? Porque o pessoal liga para lá, é uma enrolação danada. Dá uma fiscalizada, um aperto nesse pessoal do 1746, porque a impressão que eu tenho é que eles continuam, claro, recebendo as reclamações, mas não estão encaminhando para os órgãos que deveriam receber o encaminhamento. Porque é muita reclamação. Todas as vezes as pessoas falam, liguei para o 1746 e até agora nada. Esse foi criado no governo do Eduardo Paes, no outro governo dele. Funcionou bem, mas pelo jeito... Alô, Eduardo Paes, prefeito? Dá uma olhada lá e aproveita que vai dar uma olhada no 1746, ver se resolvem o caso da poda de árvores lá da rua Florianópolis, que a Fernanda está pedindo aqui, ela e os moradores da rua Florianópolis, na Praça Seca Jacarepaguá. Do lado de cá, a estrada de Belfort Rocha, em péssimo estado, no bairro Vila Santa Tereza, quem mandou foi o Romualdo. Fala, Romualdo. Esse é o final da estrada Belfort Rocha. Ela começa próximo à Baia e termina aqui na esquina da Rua dos Bosques, em Vila Santa Tereza, Belfort Rocha. E isso é a estrada principal, não é uma estrada secundária, não. É uma estrada das ruas. Olha a situação que está essa rua aí. Romualdo fez uma reportagem para a gente, né? É grave a situação, a prefeitura precisa fazer uma intervenção aí, urgente. Quero fazer mais um apelo aqui ao prefeito Vaguinho. Não adianta por telefone, porque ele não atende. Já liguei várias vezes para ele, não atende. Acho que ele olha assim e fala, ah, esse bolo não fala baixada de novo, não vou atender não. Não vou atender não. Não precisa me atender não, atende só os moradores aqui da estrada de Belfort Rocha, lá na Vila Santa Tereza. Olha a situação que está aí. Se tu morasse ali, né, prefeito? Hã? Mas não mora, né? A gente sabe. Não precisa morar lá. Basta que determine que as obras... Foram feitas obras ali, né? Na época da inauguração do conjunto habitacional. Mas fizeram uma abrinha de bosta, né? O povão está sofrendo demais ali. A reclamação é do Romualdo, de muitos, centenas de outros, milhares de outros moradores ali da estrada de Belfort Rocha, que está em péssimo estado. Conservação nem existe mais. Tem que refazer a estrada. Esperamos que isso aconteça muito rapidamente. Vamos dar fotos dos nossos telespectadores? O Manuel Vasconcelos. Alô, meu primo! Cadê ele? Alô, Manuel Vasconcelos! Gosto porque você não tem papas na língua. Fala mesmo! São Gonçalo também está largado. A constatação é do Manuel Vasconcelos, que mora em São Gonçalo, e está aqui visitando a gente. O Pietro de Belfort Rocha está aqui com a gente. Ô, Pietro! Muito orgulho em ter você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Estou orgulhoso de verdade. Uma honra receber você, viu, Pietro? Também o Manuel Vasconcelos. E aqui, todos vocês. O orgulho gigantesco que o Fala Baixada só existe graças ao prestígio de todos vocês. O de hoje está só começando. Vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em Seropédica, na última semana, foi dia de inauguração. Nós estivemos lá, fizemos a constatação, o início da revitalização do centro de Seropédica. Conversei com o prefeito e você vai acompanhar agora no programa que defende você. Professor Lucas Dutra, prefeito da cidade de Seropédica aqui da Baixada Fluminense. Hoje, quinta-feira, mais um dia de inauguração. O senhor marcou toda quinta-feira dia de inauguração, é isso, prefeito? É verdade. Graças a Deus, no início do mandato, a gente fez esse planejamento para que hoje a gente pudesse cumprir uma das nossas promessas de campanha, que é, semanalmente, estar entregando algo novo para a população. E, quando eu digo algo novo, eu estou falando não só de obras de saneamento básico e pavimentação como essa aqui, de revitalização, mas de melhoras nas unidades de saúde, nas unidades escolares do nosso município. Essa era uma obra reivindicada por mais de 20 anos pela população. É uma obra que nunca saía. Entra prefeito, sai prefeito e ninguém teve coragem de iniciar e inaugurar. Iniciar uma obra é fácil, difícil é concluí-la. Uma obra nitidamente, uma obra de qualidade. É verdade. Durante 10 anos, eu e minha esposa saindo para trabalhar, indo para a escola, eu dizia para ela, se um dia Deus me der a oportunidade de estar prefeito, essas ruas vão ser as primeiras que eu vou iniciar. Não foi a primeira que nós entregamos devido à dificuldade que nós pegamos aqui, mas estamos entregando hoje, porque foi a primeira obra que eu dei ponto de partida com o meu secretário de obras assim que eu assumi a prefeitura. Prefeito, preciso falar da nova iluminação pública, que o senhor está adotando o município com iluminação de LED, que é o que há de mais moderno. Vai ser possível revitalizar a maioria das ruas da cidade? Por que as ruas continuam às escuras? Sem dúvidas, sem dúvidas vai ser possível. Os primeiros meses foram muito difíceis, porque nós ainda estamos com o contrato de iluminação do governo anterior, um contrato precário. Ele já fez de propósito, porque quando entregou a prefeitura, já tinha perdido a eleição, fez de propósito, e um contrato que só pega a lâmpada amarela, por exemplo. Como é que a gente resolve o problema do município? Mas graças a Deus esse contrato está acabando, nós vamos fazer um contrato de verdade para poder atender a demanda da manutenção da iluminação do nosso município. Essa obra que o senhor acaba de inaugurar é uma obra com quanto de extensão? É toda iluminada, né? Sim, toda iluminada, aproximadamente 7 mil metros. Um assunto que eu queria tratar com o senhor, quando vejo essa obra aqui no centro da cidade, lhe perguntar que essa obra faz parte de um projeto maior de revitalização do centro? Justamente, nós temos o projeto maior, que é fazer a revitalização do centro do município de Seropédica, e nós estamos começando por aqui. E aí, essa revitalização com certeza vai atingir todo o centro do município de Seropédica. Prefeito, também queria falar sobre saúde com o senhor, porque há pouco mais de um mês, mês e meio, eu acompanhei a visita do secretário de Estado de Saúde, com várias autoridades públicas, inclusive com o deputado federal doutor Luizinho, dando início às obras ali de preparação do local onde vai ser um grande hospital, um hospital que vai atender não só seropédica, mas toda a região. E hoje eu passei por lá e vi que as obras continuam de terraplanagem. Os recursos para aquele grande hospital já estão garantidos? Sim, inclusive há 10 dias atrás eu estive em Brasília, e assim que cheguei de Brasília fui direto no governador conversar com ele, porque é um projeto em parceria município, Estado e Governo Federal, e graças a Deus está tudo muito bem encaminhado. Agora, um outro assunto que eu também gostaria de aproveitar a oportunidade, se eu desculpe eu me alongar aqui com o senhor, mas é com relação ao retorno das aulas. Em muitos municípios elas nem têm sinal de retorno. Aqui em Seropédica, as aulas, as escolas estão todas reabertas ou está sendo feita de forma gradual? Iniciamos agora recentemente o retorno das aulas de forma gradativa nas escolas, de acordo com a peculiaridade de cada escola, mas a meta é nas próximas semanas, o mais rápido possível, nas 43 unidades escolares estarem funcionando. Claro, com empenho, preocupado com a questão da pandemia, e é importante dizer que durante esse período a nossa equipe vem se preparando, a nossa equipe da Secretaria de Educação, ao lado do nosso secretário, para esse retorno, e a gente continuou dando assistência aos alunos, não só no kit alimentação, mas agora com o cartão, tiramos do kit alimentação e demos o cartão, porque com o cartão os pais dos alunos, eles mesmos vão no mercado, eles compram o que eles querem, que acaba aquele questionamento de quem gostou, quem não gostou do kit, agora o próprio pai vai com o próprio cartão e escolhe o que ele quer comprar. Então, cada família, cada pai, o responsável, escolhe a alimentação no mercado, diretamente com o cartão distribuído pela Prefeitura, é isso? Justamente, com o cartão distribuído pela Secretaria de Educação. Prefeito, qual é a próxima obra que a gente vai poder acompanhar o senhor? Olha, vamos inaugurar em breve aproximadamente 15 ruas no bairro de Jardim Maracanã, já iniciamos as obras do bairro Campo Lindo, acredito que vai demorar uns 45 dias, 50 dias, temos agora em breve, acredito que nos próximos dias, vamos entregar uma unidade de saúde do bairro Campo Lindo, quilômetro 39, climatizada, ampliada, reformada, temos a agência do INSS, que está muito perto de ser inaugurada, e entre outras, diversas obras que estão por vir. É isso aí, professor Lucas Dutra, o prefeito de Seropédica. A iluminação lá, prefeito, aqui, vem cá, vem cá. Prefeito, dá prioridade lá para a iluminação em frente à maternidade e à UPA, que está realmente muito escuro por lá, né? Os moradores estão pedindo. Dá uma força lá, prefeito. Hã? Possível? Claro que vai ser possível, né? Olha só, a gente tem aqui mensagens. Maria Augusta, de São Pedro da Aldeia. Alô, São Pedro da Aldeia. Olá, boa noite, sou de São Pedro da Aldeia. Maria Augusta, prestigiando o nosso Fala Baixada, lá em São Pedro. Valeu, obrigado, pessoal de São Pedro da Aldeia. Wilson Baixinho, aqui é o Baixinho do Caxambi, no Grande Meia. Gosto muito de suas cobranças a esses poderosos. Ditos poderosos, né? Mas a gente que torna essa gente poderosa. A gente bota neles, né? Aí depois que eles ficam poderosos aí, viram as costas para a gente, né não, Baixinho? Ai, meu Deus, Deus. Deus o abençoe com a paz do Senhor Jesus a todos nós. Grande Wilson Baixinho, muito obrigado, hein? Rafael, adoro ver o programa de vocês. Manda um abraço para meus filhos Dereck, Darlan e Rafael. Somos de Padre Miguel, na nossa querida Zona Oeste. Tenho um carinho muito grande pela Zona Oeste. Ainda vai chegar a hora, o dia que a gente vai fazer o Fala Zona Oeste. Valeu, Rafael, muito obrigado, hein? Um abraço para o povo aí de Padre Miguel. Aster, se todos os jornais fossem iguais ao seu, não teria tanto ladrão escondido. Parabéns, Esther do Meia. Valeu, Esther, muito obrigado, hein? Por suas observações. Um abraço para o pessoal do Meia. Valeu, Esther. Carmen, oi Mauro, sou sua fã, vejo seu programa quase todos os dias. A Carmen de Bangu. Alô, Zona Oeste, alô, Bangu. Obrigado, Carmen. Marcelo, sou de Bangu. Olha a Bangu aqui. Mas assisto o seu programa. Muito bom. Valeu, Bangu. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Elizabeth de São Gonçalo. Gostaria de pedir para que olhe na rua Alberto Magno Garcia, em Santa Luzia. A prefeitura começou uma obra, mas está parada há um mês. Ô, capitão Nelson, não deixa a obra parada, não. Começou para dar um aperto na empreiteira aí, não sei quem ganhou a licitação. Hein, capitão Nelson? Lá em Santa Luzia, na rua Alberto Magno Garcia, Elizabeth, está pontuando aqui a necessidade da obra não parar, não é isso? A Rosileia, também de São Gonçalo. Gosto muito de assistir o seu programa, pois você nos representa. Obrigado, Rosileia. Gostaria de aproveitar para parabenizar o nosso prefeito, capitão Nelson, pelas obras que ele está realizando em nosso município. Olha aí, sei que tem vários lugares que estão precisando de obras, mas que ele está sendo um bom prefeito e isso está. A opinião da Rosileia. Agradeço ao prefeito pelo calçadão que está fazendo no Alcântara. Está ficando muito bom, como está beneficiando os pedestres, é bom registrar aqui. Valeu, Rosileia de São Gonçalo. Olha só, temos também o Luizinho de São Gonçalo também. São Gonçalo está bombando aqui no Fala Baixada. O prefeito de Belfort Rocha é um cara de pau. Por que não mete um impeachment nesse safado? Eita, o Luizinho está danado da vida. Ele é de São Gonçalo, mas está danado da vida com o Vaguinho, né? Muita gente está, mas também muita gente gosta dele. Tanto que o reelegeu, né, o Luizinho? Foi reeleito. É triste, mas é uma constatação. O Rogério de Arraial do Cabo. Olha um lugar lindo o Arraial do Cabo, né, gente? Muito lindo lá. Vejo o programa de vocês todos os dias. Valeu, Rogério. Um abraço para o povão de Arraial do Cabo. Alexandre de Petrópolis. Parabéns pelo programa. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço na nossa gente boa de Petrópolis. O Davi. Parabéns pelo programa. Sou da Praça Seca. Alô, Praça Seca. Alô, Davi. Grande abraço. O Wellington, fala baixada, jornalismo com competência. Moro no recreio. Estou ligadaço no programa. Obrigado, Wellington. Falar em Recreio dos Bandeirantes. Quero mandar um abraço para o Major Luiz Alberto e para a professora Shirley. Moradores do Recreio dos Bandeirantes. E acompanham o nosso Fala Baixada todo dia. Igualzinho ao Wellington faz e muita gente boa do nosso Recreio dos Bandeirantes. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Antes tem zap. Ah, tem um zap aqui. É verdade. Zap, olha aqui. Poste destruído na rua Maria Gama, na Vila Tiradentes, em São João de Miriti. Final de zap 3794. Quem mandou foi o Samuel. Bem, aqui eu estou aqui na rua Maria Gama, aqui no bairro de Vila Tiradentes, em São João de Miriti. E esse poste aqui, gente, olha, está caindo. Caindo peço, providência, nossos responsáveis, prefeitos de São João de Miriti. E, né, infelizmente, já mandamos ofícios, já ligamos e nada até agora. Pedimos a vocês aí do Fala Baixada para comentar. É aqui na rua Maria Gama, na Vila Tiradentes, perto da Bacia do Édito. Tem um poste caindo aqui. Está envergado já. Peço providência. Valeu, Samuel. A gente só não tem, não é desconfiando de você, não. Você está prestando um excelente serviço ao povo da Vila Tiradentes. A gente precisa, a Light sempre pede, né? Não, nem que a Light pede, não. Nós mostramos lá em cima para ver o que está passando, se é mesmo fiação da Light. Mas a reclamação está encaminhada. Ou Light ou Prefeitura, tem que tomar uma providência ali, né? Se não for da Light, que a Prefeitura compareça para fazer a substituição desse poste. Porque pode causar sérios danos aos moradores, às pessoas que passam por ali. Valeu, Samuel. Muito obrigado, hein? Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Eide. Meu esposo, Maciel, chega do trabalho e vamos assistir o Fala Baixada. Olha ela aí, Eide. E o Maridão. Um programa sério e verdadeiro. Somos de Santa Margarida, Campo Grande. Valeu, Maciel. Valeu, Eide. Muito obrigado pelo prestígio de vocês, hein? Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Isso aí, bacana aqui, ó. Nada é em vão, se não é bênção, é lição. Valeu, Maciel. Valeu, Eide. Muito obrigado pelo prestígio da companhia de vocês aqui. Assuma o Fala Baixada aqui. O Fala Baixada é de vocês. Estou muito honrado, orgulhoso em receber a visita de vocês aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Do lado de cá, Mauro Luiz de Seropédica. Assiste todos os dias. Esse é o programa da verdade. Valeu, Mauro Luiz. Muito orgulhoso e honrado em receber você aqui no nosso Fala Baixada, tá? Você manda aqui, viu, Mauro Luiz? Meu xará, meu xará, Mauro. Mauro Luiz, grande abraço de Seropédica. Eide e Maciel de... Cadê? Não deu aquele... São Campo Grande, Santa Margarida, Campo Grande. E vocês também. Tem mais um intervalo. Rapidinho, a gente volta, viu? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em Magé, no Parque Estrela, o estado é de abandono total. Políticos prometeram, prometeram, prometeram e nada até agora. Chamaram a nossa equipe, quem esteve lá foi o Marcelo Lima. Fala, Marcelo. Mauro, estamos na Travessa Venceslau Braz, Parque Estrela, Magé. E os moradores chamaram o Fala Baixada até esse local, Mauro, por causa disso aqui. A falta de pavimentação, a falta de saneamento básico tem trazido muitos transtornos para esses moradores. Aqui, bem de frente para a gente, já temos uma moradora que está muito insatisfeita com esse abandono. Qual é seu nome? Isabela. Dona Isabela, qual é o teu sentimento de moradora com esse local? Só tem desgosto, porque você não tem saneamento básico, não tem iluminação pública. A gente acaba de trocar uma peça do carro, no outro mês já tem que fazer outra manutenção, porque você vê a rua totalmente defasada. E água encanada que a gente não tem. A gente tem poço, mas nem todo poço tem um bom sucesso. Eu, por exemplo, aqui eu luto com água, já troquei várias bombas para poder ter uma boa qualidade de água. Enfim, são várias coisas que, por exemplo, na prefeitura, isso aqui consta como asfaltado, mas não é. A senhora se sente abandonada? Claro, todos nós nos sentimos abandonados. A senhora votou no atual prefeito? Não. Por quê? Primeiro que eu não sou daqui, eu sou de Belém. Então, eu nunca fiz questão de trocar meu título para cá. Vendo as condições que ele trata o morador, a senhora votaria? Não. Dona Ângela, como moradora, o que a senhora gostaria que tivesse no seu bairro? Eu acredito que a melhor coisa seria o esgoto, né? Aqui nessa rua tem, passa o cano aqui no meio, mas joga no rio lá embaixo. Bem na nascente, onde o riozinho nascia, que tinha peixinho, plantinha, morreu tudo, porque o esgoto foi botado para lá. Esse buraco aqui foi o cano que deve ter quebrado. Então, eu acho que o bairro todo precisava de esgoto, porque o esgoto é que faz diminuir as doenças e a água, né? Para melhorar a água. Dona Patrícia, quais são as dificuldades que a senhora encontra para trafegar e viver aqui nesse local? É, então, como vocês podem ver, a rua aqui não tem asfalto. A gente encontra dificuldade quando chove, dá muita lama, né? Então, a gente está, assim, muito desdeixado. O bairro está muito desdeixado. Tem esperança? Ah, sim, sempre. Tem que ter esperança, né? Tem que ter esperança. Nós vamos conversar com essa outra moradora aqui, ó. Ela que vive passando uma dificuldade tremenda, Mauro. Chega um pouquinho para cá, pessoal, por favor. Uma dificuldade tremenda que quando nós passamos, a senhora estava reclamando, ó, o lixo. E como que é isso? Estava reclamando porque toda semana é isso. A gente, à noite, já coloca o lixo porque eles costumam passar seis horas da manhã. Aí, quer dizer, quando eu levantei, acordei hoje, estava um monte de lixo na minha porta e eles não passaram. Aí, o que eu faço? Eu tenho uma filha pequena, tenho um monte de criança na rua, entendeu? Minha vizinha tem criança pequena, todo mundo aqui tem criança pequena e fica esse lixo aqui. Eu vou ter que catar e vai ficar aqui na minha porta até quando? Então, recolhimento não é irregular? Não é irregular, de forma alguma. Senhor Geraldo, o senhor estava pedindo agora que tivesse uma poda de árvore aqui? Sim. Por quê? Porque é o acidente que está para acontecer ali. Será que vai ter que acontecer o acidente primeiro, mas depois de vir correr atrás do prejuízo? Será que é justo isso? Nem mandam mais a conta, a gente tem que pagar o que eles mandam. E aí, o acidente que estava acontecendo aqui, ó. E qual é a operadora? É a Enel. Está uma tristeza, aqui eles não vêm, a gente mora aqui 20 anos. Qual o seu nome? Janaína. E como é a iluminação pública, dona Janaína? Agora está mais ou menos, mas está pior. Agora só está bom. Então, a iluminação pública está boa no local? Está boa, mas tem lugar que não está sem luz, tem dia que falta muita luz aqui, sabe? Mas está indo bem. A senhora estava falando que enche? É, aqui laga, de vez em quando aqui fica uma lameira, muita lama. A gente tem que descer essa rua aqui, ó. É um perigo. Só promessas. Nós estamos só de promessas, só dias na causa. Aqui, Mauro, mais um morador aqui, ó, chamando a nossa equipe aqui, ó. E está difícil. Está difícil. Ninguém fala nada, aí fica nós abandonados assim, ó. Sai prefeito, entra prefeito, diz que vai mudar e não muda nada. Complicado. É, parece que tem medo de falar de morrer, aí fica assim, ó. Mas é só pedir melhorias para o local, custa? É só pedir melhorias, isso aí. O senhor votou no atual prefeito? Eu votei. Tem esperança? Eu estou reclamando. Eu não tenho mais esperança, não. Porque ele só ajeita a rua lá onde passa Roberto Carlos, rico. Então, pede aqui, olha para a câmera e pede a ele aqui. Fala que o senhor votou nele, pede a ele. Ó, Renato, eu votei em você, Renato. Olha aqui para o Sem Terra aqui, ó. Eu votei em você, te apoiei, fiz campanha e tudo. Nós estamos abandonados aqui no Sem Terra. Mauro, fica aí o pedido desse morador. Renato, venha até aqui e ajude os moradores aqui desse local. Isso que é um apelo bacana, né? Votei você, Renato. Aparece aqui. Nós estamos abandonados. Muitos moradores de Magé se arrependeram de votar no Renato Cozolino. Mas não... Vamos aguardar. São dez meses, né? Estamos em outubro. Setembro, né? Eu estou querendo antecipar. Nove meses. Vamos ver se nasce alguma coisa aí em Magé diferente, né? A proposta do Renato Cozolino é fazer um governo diferenciado. Falaram tanto, a gente aqui falava tanto também do... Daquele Rafael Tubarão. Cadê o Tubarão? Cadê o Tubarão? Mas não está diferente, não. Eles são muito bons antes de entrar. Depois que entram, a impressão que eu tenho que vira tudo a mesma coisa. É triste, né? Vamos ver se o prefeito Renato Cozolino atende os moradores lá. O povo lá está reclamando demais. Você viu aí com a gente. O Rogério de São João de Miriti dá uma atenção na Prudente de Moraes, no Parque Regina. A rua é de barro e tem esgoto a céu aberto. Reclama aqui o Rogério, morador de Miriti. Alô, Miriti? Não tem de lá o Rogério. É o prefeito Dr. João. A situação lá do bairro está muito ruim. Parque Regina. O Antônio de Belfort, rua Redentor, tem um valão com muito mato, ratos e cobras. Olha aí. Até agora ninguém tomou qualquer tipo de providência. Isso aqui é pior, abandonar, né? Abandonaram. Foram lá na eleição, vamos fazer acontecer e nada virar as costas. Adriana, de Duque de Caxias. Mostrei Miriti, Belfort Rocha e agora é Duque de Caxias. Minha rua está precisando asfaltar. Eles não asfaltaram ela toda, só um pedaço. Moram na rua Marechal Dantas Barreto, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias. Alô, Austin Reis. Mas a outra metade, né? Agora Nova Iguaçu, peço ajuda para iluminação pública no Parque Estoril. O último trecho da rua Évora não tem nem poste, nem luminária. Fica às escuras, totalmente às escuras. Alô, Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Nova Iguaçu, que é subordinado àquela secretaria famosa de infraestrutura. O nome é bonito, né? O nome é bonito, mas lá no Parque Estoril, a rua Évora, está deixando muito a desejar. Mais uma de Nova Iguaçu aqui. Marcelo Teodoro, peço que olhem com carinho para a estrada do Mugango, no bairro de Cabo Sul, Ipiranga. Alô, Gustavo Valente? Dá uma olhada lá, hein? Olhar com carinho aqui do Fala Baixada, vai ter. Agora da Prefeitura, não sei, né? Sou motorista de aplicativo e sempre levo uma amiga passageira nessa rua que é horrível, diz o Marcelo Teodoro. Buraco para todos os lados. Quando chove, só dá para passar com galochas. Os carros ficam atolados. Olha isso. O saneamento básico é precário e canalização inexistente. Só se transita porque moradores compram caminhões de entulho, olha isso, e aterram a rua para poder passar. Minha passageira e moradores podem confirmar. É a Flaviana, que mora lá na rua e sofre muito. Botou até o telefone dela aqui, mas não é o caso, né, meu Marcelo Teodoro. Nós acreditamos muito na sua informação, como na informação de todos os nossos telespectadores, preocupados com a melhoria da condição de vida. Nesse caso aqui, daquele trecho da Estrada de Madureira. A gente tem um repórter só para cuidar e daí, não é para fazer as coisas, porque um programa de televisão não tem poder para fazer, nem para mandar fazer, quem dera. Mas para mostrar, isso o Gustavo Valente mostra, né? É o queridinho da Estrada de Madureira. Fotos dos nossos telespectadores. Gustavo, vê se vai lá, né? É o endereço aqui, ó. Estrada do Mugango. Se você não souber, a Sabe, né? A Sabe, sabe tudo lá. Olha, fotos dos nossos telespectadores. Victor, de Duque de Caxias, mandando um forte abraço para a gente. Ô, Victor, muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Estou muito honrado em receber você aqui, de verdade, viu? Prazer imenso receber você aqui no Fala Baixada. Está terminando, mas fica um pouco com a gente aqui. Nosso querido Victor, de Duque de Caxias, ligado no Fala Baixada. O Pacheco. Alô, Mauro, sou o Pacheco de Palmares, em Paciência. Olha o Pachecão aí. Assiste seu programa todos os dias. O meu bairro está todo quebrado, desde a administração do Crivella. E o Eduardo Paes nunca fez nada por aqui. Me ajuda aí, pô. É só no nosso. É triste, né? É triste, Pacheco. Essa de só no nosso, né? É uma constatação. Ele não aguenta mais. Vinha da administração anterior, lá do nosso prefeito Crivella. Lá estava largado. Agora continua largado na gestão do Eduardo Paes. Não liga pra um 746. Que não adianta nada. Os moradores estão revoltados com esse tal de um 746. Eu peço ao Eduardo Paes, viu, Pacheco? Pra dar um aperto nessa turma que tá lá no 746. Eles já se acostumaram a não fazer nada. A não encaminhar as reclamações. Será que é o pessoal ainda da época do Crivella? Ou ainda é lá de trás da época do Eduardo Paes e se acostumou a não encaminhar? Ah, não manda pra cá, não. Os secretários reclamavam. Não sei o que que é. Eu sei que tá havendo reclamações diretamente ligadas, endereçadas a um 746. Que não tá funcionando. Não está funcionando. Valeu, Pacheco. De... Lá... De paciência. Tá perdendo a paciência, né, grande Pacheco? Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um orgulho muito grande de você estar aqui. E o Victor também, de Duque de Caxias. Também muito obrigado a vocês. Eu agradeço todos os dias aqui. Eu sou rigorosamente grato a cada um de vocês. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Hoje é dia nacional da cachaça, mas não é pra beber. É só uma comemoração, tá certo? É só uma comemoração. Um grande abraço e até amanhã. Música E aí 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 E aí